Música Muitos professores usam a paródia para o aluno entender melhor a matéria, memorizar. Então, é por isso que aqui no Divertudo a gente fez a oficina de paródias, por causa dos pedidos dos leitores. Gente que precisava fazer uma música com a letra, com a matéria da escola, mas encaixando numa melodia conhecida. A gente já usou aqui a música Escravos de Jó, falando sobre o uso da máscara durante a Covid, durante o distanciamento. E eu vou mostrar que dá para fazer outra letra com a mesma melodia sobre outro assunto. Então, a gente vai falar de Sol, Lua, Dia e Noite. Pensei no Sol, que tem o mesmo som de Jó, que é como começa a música. Então, eu vou começar, em vez de Escravos de Jó, eu vou dizer Didi é o Sol, porque tem o mesmo encaixe na frase. Então, vai começar assim. Didi é o Sol, Escravos de Jó. E a segunda? A segunda frase, como que poderia ser? A segunda seria, jogavam caxangá. Então, eu vou acabar com o som do A também. E eu pensei em que? Lua. Lua não fica bom, porque Lua é mais forte o Lu. Então, eu vou usar Luar. Luar combina mais. Então, de dia é o Sol, à noite é o Luar. Vai ficar bom. Então, ficamos assim. Didi é o Sol, à noite é o Luar. Depois vem. Tan, 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 tan. Aí, eu pensei. Dia, noite, mundo a girar. Ficou a mesma métrica. Então, eu vou cantar. Dia, noite, mundo a girar. E aí, sobrou a última linha, que é. Tan, 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 tan. Então, você vai cantarolando isso até surgirem as palavras que se encaixam nessa métrica. Eu pensei. O mundo gira, gira, e eu fico no lugar. E rimou, né? Então, a última ficou. O mundo gira, gira, e eu fico no lugar. Ou até poderia ser mais. O mundo gira, gira, mas eu fico no lugar. Se forem crianças menores, você pode inventar os gestos que acompanhem a sua letra. Exemplo da música inteira com movimentos. Dia, dia é o sol, a noite é o luar. Dia, noite, mundo a girar. O mundo gira, gira, mas eu fico no lugar. O mundo gira, gira, mas eu fico no lugar. Se você quiser ver outra paródia com a mesma melodia, a gente dá o link abaixo. E se quiser ver a nossa oficina de paródias, com passo a passo bem explicadinho, para você fazer aí as suas paródias em casa ou na escola, aí também está o link abaixo. Espero que tenha gostado, beijo e dê um seu like se gostou, compartilha, se inscreve no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri